Uma coisa, né, que, pô, o Chorão, ele é primo da Sônia, né, era primo da Sônia, né, e ele era o meu xodó dele, a Sônia, ele era o xodó da Sônia e ele era sobrinha, é, pô, eu sabia, ele é sobrinho, né, é primo, né, primo, né, o Chorão, o Alexandre é primo, né, o pai do Chorão, o pai dele é irmão do pai da Sônia, é isso? É, e ela foi a primeira a ser chamada, tava em casa, falou, pô, Rafa, o primo da Sônia morreu, só que não tinha intocado quem era o Chorão, e depois tudo, né, que mostrou, tudo, a nóia, né, que ele chegou, pô, meu, pra mim, um dos melhores artistas do nosso país, entendeu? Da geração, com certeza, acabou, nunca mais veio nada parecido, né, talentosíssimo, um doce, cara, um doce, mano, um ogro de grande, e um doce de pessoa, de boa, um cara do bem, sabe, e mostrando as coisas que tinham acontecido no apartamento, né, E ele, ele fez o que eu fiz muitas vezes, descascar as coisas, achando que tinha câmera, sabe, gravando, noiado, porque a cocaína, ela provoca uma nóia, né, a famosa nóia que você começa a escutar o que não tem, vê o que não tem, né, então você começa a ter certeza, porra, aqui tá uma câmera aqui, deixa eu virar isso, cara, aqui, ó, não, pera, deixa eu... O que que é isso aqui, é? Não, sabe, fica paranoico, e ele começou a arrancar, né, tomada da TV, tudo, das coisas, o chão, né, o piso, ele achava que tinha, embaixo do laminado tinha câmera, tinha microfone, e ele depois, quando ele faleceu, né, tinha uns especialistas meus da polícia, ele tava correndo pra porta, ele sentiu, ele sentiu que ele tava tendo a overdose. E ele correu, pra porta, ele tava indo, tava na porta, ele já tava saindo, ele tava, quando ele caiu, ele tava querendo sair do apartamento. Caramba. Mas qual a diferença, por exemplo, da overdose que teve sua, que não foi fatal, e da dele, por que que tem essa diferença? Porque ele não tinha ninguém pra socorrer, eu tive. Ah, você teve? Tive. Ah, então se não tivesse, você também tinha morrido. Também tinha pro quassete também. Também tinha ido pro caramba. Aí a pessoa tem que fazer o que? Levar pro hospital? Ou faz alguma coisa? É, ou faz uma massagem cardíaca, né? Caramba, velho. É foda, é foda. Ele tava sozinho no apartamento. É, sozinho. Sozinho, depressivo, tinha recaído. É. Porra, ele é um... Que merda, cara. Ele era um querido, né? Outro nome, um grande nome da música, né? Vocês tem que falar, porra, artista, tudo... Não, cara, a droga tá em todos os meios. Claro. Eu tenho um monte de amigo meu que é policial aí, que, meu, é viciado em pó. Eu tenho um monte de amigo e conhecidos, médicos, que são viciados em pó, são viciados em afetamina, são viciados em outros advogados. A droga tá em todos os meios. Você sabe que o artista usa a droga, porque o artista é uma pessoa pública, porra. Exatamente. Ninguém vai falar do doutor José Leôncio, delegado, ou senão do doutor José Maurício, pediatra, entendeu? Então, mas a droga tá em todos os meios. Caramba, que doideira, cara.